Uhum. Acontece, Mauro, que diante das últimas, eu resolvi esperar a decisão do partido pra tomar qualquer posicionamento. Não porque a gente vai se informar com pessoas entendidas que nem você. E aí vem a liderança e desautoriza tudo que a gente acabou de dizer. Aham. Não é isso que tá acontecendo, você me entende, né? Por isso eu decidi adotar uma nova tática. Não me pronuncio mais sobre nada. Porque durante a eleição é assim. Pilar tem uma personalidade forte. Pilar é amada pelo povo. Mas aqui você tem que ser vaquinha de presérbio. É. Obedecer, baixar a cabeça. Por isso que agora eu não tô podendo te apoiar, tá, Maurinho? Mas... Quem sabe na próxima, hein? Tá bom. Tá bom, Mauro. Beijinho, então. Tô pensando em fazer um projeto pra montar a escravidão por sua causa. Quer? Trabalhar safado. Tchau. Beijinho, tchau. 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 Tchau, tchau.